Boa tarde a todos, estamos hoje aqui para apresentar o novo treinador do Botafogo, Paulo Atuori, que todos nós já conhecemos pelo seu currículo extenso e principalmente nós botafoguense, em que ele foi o técnico que nos deu o título de campeão brasileiro em 1995. Além disso tudo, acompanhamos sempre Paulo Atuori pelo trabalho que vem desenvolvendo não só na parte nacional, nos times nacional, como também internacional, conquistando vários outros títulos importantes na sua carreira, aos clubes em que ele sempre serviu. Foi uma escolha que nós fizemos através do comitê do futebol e que ficamos, estamos muito contentes com essa escolha e com a vinda do Paulo Atuori, que tenho certeza que irá nos trazer grandes alegrias, grandes conquistas e até títulos. Portanto, Paulo Atuori, desejamos a você muito sucesso e que se seja bem-vindo novamente à sua casa o Botafogo de Futebol e Regatos. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom, só boa tarde a todos. Enfim, então, na verdade, a expectativa de ouvir o professor Paulo Atuori é só apenas... Enfim, para mim, estar sentado nessa mesa do lado de duas pessoas que fizeram, enfim, parte da minha história dentro do Botafogo com o Paulo Atuori e com de Espinosa. Já é uma honra estar no dia a dia aqui e eu espero que esteja bem-vindo. De mim, estar aqui para ajudar no dia a dia vocês e para a gente fazer o Botafogo, o que é o Botafogo que a gente deseja. Seja bem-vindo. Vamos lá, já começamos ao trabalho hoje de manhã. Já estamos já... Hoje é no meio da tarde, já o nosso trabalho ainda vai para o dia inteiro, tá bom? Gente, agora a palavra do nosso treinador, Paulo Atuori. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Eu começo, vou de pergunta direto. Obrigado, presidente, Agostini, comitê de gestor, a todos. Não posso começar a falar sem dizer também a satisfação, a honra, o orgulho de estar do lado do Espinosa, que mais do que campeão também, é um campeão da vida. Sempre nos mostrou, a todos nós profissionais de futebol, algo fundamental que é possível ganhar com naturalidade e com caráter. Então, é uma honra para mim poder estar ao seu lado. A todos vocês, vamos novamente aqui no Rio, estarmos próximos, né? Sempre tive muito respeito, porque creio que o papel da mídia, e vamos falar fora do futebol, é fundamental, né? Por isso, a responsabilidade que se deve ter em relação a notícias, no mundo de hoje, que a gente sabe que as informações chegam muito rápido. Depois, é dizer, o orgulho e a satisfação de estar no glorioso Botafogo. Tudo que eu sou como profissional aqui no Brasil, eu devo a esta instituição, ao Botafogo. Desculpa, eu não posso deixar de tocar nisso, foi o clube que me abriu as portas. Naquele momento, duas pessoas, uma, o Antônio Rodrigues, e o outro, o Montenegro, foram muito corajosos, eu creio até meio loucos, né? De poderem proporcionar oportunidade a um profissional que não tinha nenhum lastro no futebol brasileiro. Então, é um orgulho para mim. Antes que vocês me perguntem, eu já respondo. Quer dizer, eu só abri mão daquilo que defini para a minha carreira no Brasil, porque é o Botafogo e eu tenho que dar uma reciprocidade a tudo aquilo que essa instituição me proporcionou. É o único motivo pelo qual eu aceitei deixar a função na qual estava, e bem incômodo, para contribuir. Eu sou um homem de equipe, por isso sempre falo contribuir, para que possamos, nesse momento também de algumas mudanças e transformações, poder dar um contributo, junto com o Spinoza, com a experiência, e com uma visão muito próxima daquilo que é o futebol, e aquilo que são as relações humanas. Então, dito isso, muito obrigado. Estou pronto para responder o que vocês necessitarem de maneira objetiva e sucinta o seu trabalho. Boa tarde, Autuori. Boa tarde a todos. Roberta Barroso, da ESPN. Tudo bem? Tudo bem. Há algum tempo, lá em 1995, quando você assumiu o Botafogo, quando você chegou em general severiano, chegou a ser barrado na porta. Como é que foi chegar hoje, depois de tanto tempo, com esse currículo que você adquiriu ao longo da sua trajetória? Foi logo reconhecido? As portas estavam abertas? Como é que foi chegar hoje? Só puderam estar abertas e haver reconhecimento pela oportunidade que o clube me proporcionou. Eu acho que isso aí foi emblemático e, para mim, ótimo. porque acho que se estivesse como torcedor ou como um apaixonado pelo futebol, teria a mesma atitude. Por quem é? Como é que vai contratar alguém assim e tal? Então, por ter encarado naquela altura, com muita naturalidade, que as coisas puderam acontecer. E é até bom você falar, o presidente acabou de falar em 1995, aqui, a partir de hoje, para os jogadores e todos, eu não vou mais me referir a esse tempo. Já foi a história do clube, e nós queremos criar um solo fértil para que novas conquistas possam passar, possam acontecer. Isso é um processo. Então, o nosso olhar tem que ser para frente, dentro dessa nova possibilidade que existe para o Botafogo, e a gente espera contribuir com isso. Tudo bom? Oi. Outra, Arlene Nastares, Esporte Interativo. É legal ter você de novo aqui com a gente. A gente já conhece um pouco a sua postura, de ser um cara íntegro mesmo, do que você fez, por exemplo, no Fluminense, de, em relação aos salários, de estar junto com os jogadores, de dar a sua palavra. Nesse sentido, você acabou de dizer que foi uma virada até no que você pretendia dentro do futebol no Brasil. O que você exigiu da diretoria? A gente sabe que o Botafogo não vive um momento também muito saudável, muito positivo financeiramente. O que você exigiu da diretoria para que você voltasse a ser... Eu não exigiu nada. É a única coisa como não exigir em outros lugares. Eu chego completamente ciente das dificuldades que não têm a ver com o Botafogo, têm a ver com o futebol brasileiro como um todo. Poucas instituições hoje têm uma vida financeira, econômica saudável, pouquíssimas. É uma realidade do futebol brasileiro. O que eu não posso, de nenhuma maneira, aceitar é esta, por parte, e não estou a falar aqui, estou falando em termos de futebol brasileiro, por favor, entendam bem, de forma passiva, ok, o fato destas coisas tornarem-se corriqueiras. Então, cabe a nós, profissionais, trabalharmos de maneira em que não... E isso é algo que eu não permito, é me violentar em relação a situações que, para mim, são inegociáveis, quando toca falar em valores e princípios, ou seja, valores morais e princípios. Então, eu estou perfeitamente consciente das dificuldades. Aceitei o Botafogo, porque já disse, devo tudo a esse clube, aquilo que sou como profissional no Brasil, e pelas pessoas envolvidas nisso. Eu sei da seriedade, as dificuldades existem, e eu estou plenamente consciente disso. Antes que vocês me perguntem, eu vou mesmo me perguntar, para facilitar o trabalho e ser mais rápido. Ah, mas em outras situações isso não ocorreram. A mim, me causa um pouco de surpresa, quando, nos meus últimos vínculos aí, aconteceram situações que é importante tocar. Exceptuando, ou seja, exceção, por favor, ênfase nisso, ao clube com o irmão, ao Fluminense, onde as pessoas envolvidas ali também comigo foram de um caráter extremo, justamente por saberem que eu não poderia violentar em algo que estava com compromisso, a saída, a minha saída de lá. E, em relação ao Santos, foi também algo que eu iria ferir completamente aquilo que eu falei em termos de valores e princípios. Mas um clube em que, nos clubes onde eu tenho passado, o meu maior orgulho é o ambiente criado entre dirigentes, profissionais, sejam eles atletas ou de outras áreas, intervinientes no futebol. E saio, e saí com muito orgulho da maneira como esse ambiente foi criado e se prolonga, mesmo fora das instituições. Autore. Oi. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Queria que você falasse um pouquinho do que você traz para esse Botafogo. Você falou que não quer mais me referir àquele tempo de 1995, que, naturalmente, é uma recordação para o torcedor alvinegro que viveu naquela época ter vocês todos aqui de volta. Mas, com essa experiência de coordenador que você traz de outros clubes, o que você acha que pode trazer de novo para o Botafogo agora? O que você acha que pode trazer para esse time para que ele consiga algumas conquistas? Enfim, e queria que você falasse se há alguma promessa ou algum acordo de assumir o cargo de coordenador aqui no momento futuro, numa Botafogo S.A.? Não. O que há é o seguinte, um orgulho muito grande de poder estar aqui. Acho que você tem que multiplicar por dois isso, que agora é com o Waldir e comigo. O meu objetivo é contribuir nesse momento para que o clube possa ganhar a tranquilidade em relação ao seu núcleo de futebol, em que o Espinosa é o comandante. Esse é o principal motivo pelo qual nós vamos dar início a esse trabalho. Eu vou trazer... O que eu posso trazer? Aquilo que eu sempre fui ao longo da minha trajetória profissional e pessoal. A mim me incomoda um pouco ouvir. Eu nasci para ganhar. Eu acho que ninguém nasceu para perder. Todos nós nascemos para ganhar. Entendi. As circunstâncias na vida nos levam, em alguns momentos, a ter vitórias, em outros não. Afinal de contas, nós vivemos entre o sim e o não, entre alegrias e tristezas, entre vitórias e derrotas. Acho que o grande exercício diário de cada um de nós é procurar esse equilíbrio e saber estar em ambos os aspectos, positivo e negativo. E ideias que têm a ver com o futebol. Aí, sim, trago coisas. Já não sou aquele profissional que fui naquele tempo, porque as coisas mudam, os contextos são distintos. E o contexto atual exige muita coisa, inclusive desafios da nossa classe, com algo bastante positivo e saudável que está acontecendo no futebol brasileiro, que é a vinda de profissionais de fora. Acho extremamente saudável isso, vejo com muito bons olhos, e acho um grande desafio para nós, treinadores brasileiros, mostrarmos aquilo que somos também. Em relação a alguma coisa que está acontecendo no futebol brasileiro? Não, não, não. O que há é a nossa ideia clara de dar início a esse trabalho e de poder dar tranquilidade, ou seja, o futebol do clube possa dar tranquilidade para que as coisas aconteçam em relação aos objetivos que todos sabem quais são, da gestão do Botafogo e daquilo que o clube pode se vir a ser. Antônio, aqui, boa tarde, bem-vindo, sou o Thiago Velas, da Rádio Estupi. Você teve duas passagens no futebol do Japão e o Botafogo fez uma contratação de um jogador que talvez é a principal contratação do Brasil nessa temporada. Ele tem três Copas do Mundo na bagagem, tem futebol italiano, enfim, é um atleta que se espera muito aqui. naturalmente você deve conhecer um pouco da cultura, dos costumes, o que você acha dele, como é que você pretende trabalhar o Honda, por exemplo, se até na hora de acertar com o Botafogo esse nome também você chegou a falar, o que ele representa para o time, por exemplo? Não, 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 já estava contratado, não tenho nada a ver com isso, não. E foi uma contratação muito bem feita, porque é um profissional exemplar. e isso nós necessitamos de referências assim, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que em termos técnicos vai agregar muitíssimo ao grupo, extremamente competitivo, e acho que foi uma tirada de mestre do clube, a vinda do Honda em todos os sentidos. Eu vi recentemente uma entrevista sua ao jornalista Rica Perronio, no qual você chegou a mencionar sobre defasagem de treinadores brasileiros, chegou a mencionar os treinadores de fora, queria que você comentasse um pouco sobre isso. lembro que até você chegou a admitir mesmo que os treinadores brasileiros estavam um pouco defasados e que tinham que buscar uma certa atualização. Eu já falei isso aí, em 2013 eu falei isso, ou seja, antes da Copa do Mundo no Brasil, 2014, e não tem a ver com defasagem em relação a conhecimento. Isso é uma coisa muito simples, muito rapidamente a gente pode explicar isso. O futebol brasileiro perdeu coisas importantes que tinha. Por exemplo, a possibilidade que os clubes tinham, e não só os grandes clubes, de viajarem e participarem de torneios importantes na Europa, de verão, e mesmo clubes de médio e pequeno porte também viajavam a fazer excursões para fora. Isso por si só já permitia, de alguma maneira, um intercâmbio. Você viu o que estava a acontecer por lá, você está me entendendo? E a tendência que ocorria em áreas distintas da nossa. O calendário do futebol brasileiro é insano, é impossível. Nós temos que combater isso, e vejo muito pouco, e a responsabilidade que vocês têm, eu falei aqui da importância de vocês, da mídia como um todo, em tudo na vida, estamos falando da nossa área de futebol, porque o calendário brasileiro é o grande vilão de muitos problemas. Só vou aqui rapidamente exemplificar. Em relação aos treinadores brasileiros, você joga a cada três dias, você está me entendendo? Mas isso não ocorre em algum momento do ano. É o ano todo, você está me entendendo? Por exemplo, eu não vi nenhum, ninguém fazer três perguntas aos profissionais treinadores que estão aqui no Brasil, dos quais três eu conheço muito bem, porque convivi com eles, o Sampaoli, com o qual eu trabalhei agora no Santos, o Jesualdo, do meu tempo de Portugal, e o Augusto Inácio, que também está no Havaí, o Dudamel e o Codê, uniscrutamente como jogadores. Mas eu não vi nenhuma vez se perguntar se eles, em algum momento, já iniciaram uma competição com 12 dias de trabalho. não vi, porque sei qual vai ser a resposta. Por exemplo, não vi perguntar-los se já iniciaram uma competição com uma equipe, deem um nome que queiram, alternativa ou reserva, porque também já sei a resposta. Então, o que ocorreu o calendário brasileiro gera para o treinador brasileiro? Primeiro, a necessidade de estar focado só aqui, porque não tem tempo para nada, a não ser jogar. Isso, por si só, gera o quê? Uma atrofia do repertório em termos de treinos e em termos de ideias de jogo, porque o calendário brasileiro exige que a gente esteja focado só na nossa realidade. E isso nos fez ficar longe daquilo que estava acontecendo em termos de transformações do jogo no mundo do futebol. Apenas isso. Eu não falei isso agora, você colocou muito bem, eu falei isso em 2013, e que, infelizmente, alguns colegas acharam que não aceitaram muito aquilo que estava sendo falado. Hoje nós estamos a pagar o preço por isso. Quando trazem treinadores de nível que fazem excelente trabalho e tem que estar, falei que isso é extremamente saudável e põe em causa a qualidade do treinador brasileiro. Tudo bem, Autório? Boa tarde. Flávio Amêndola, Fox Sports. Imagino que todo treinador tem o desejo de começar o trabalho desde o início da temporada, embora ainda esteja em fevereiro, o Botafogo teve a Taça Guanabara, ainda tem a Taça Rio, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e já fez, se não me engano, foram 13 contratações. Você já analisou esses nomes, esses novos jogadores? Você fez algum pedido para a diretoria de novos reforços? Agradeço a oportunidade que você vai me dar de eu te responder. Em nenhum clube que eu passei como treinador, eu exigi vinda de jogadores. Não é característica do meu trabalho. O meu trabalho tem como característica o desenvolvimento do jogador. E se vocês fizerem uma análise mais profunda e um exercício de memória ou de pesquisa, vão ver que isso é real. Outra característica em todos os clubes pelos quais passei, Brasil e fora, eu utilizei jogadores com o sangue do clube, porque acho fundamental esse trabalho, cada vez mais, o futebol precisa de um trabalho de formação bem feito, e nós melhoramos muito isso. O próprio Botafogo passou um tempo sem isso e está aqui o Renha, que foi um dos grandes responsáveis por hoje, no elenco do Botafogo, ter bastante jogadores das categorias de base, sabe disso. Então, é algo que, para mim, não tem saída um clube se não tiver um olhar profundo e delicado para a formação e que faça os jogadores formados no clube poderem participar dos projetos desportivos desse clube. Entende? Então, nem toquei em nome de jogadores, não é esse o objetivo, até porque sabemos aquilo, as condições com as quais nós vamos ter que trabalhar, ficou muito claro na reunião que tivemos, e não assustem nada. Pelo contrário. Então, dentro dessa perspectiva, estou perfeitamente tranquilo, consciente e não houve nenhuma ideia. Agora, o importante é que daqui para frente a vinda de jogadores obedeça um critério que não tem a ver com eu gosto desse jogador, e sim com a necessidade de criar um perfil, por isso falei da importância de um jogador como o Ronda e outros, que nós temos aqui no nosso grupo, mesmo os jogadores mais novos, o Marcelo Bevinucci, o próprio Carly, jogadores que tenham uma postura que sirva de referência para os mais novos. Entende? Então, cada vez mais é importante um clube, especialmente um clube que tem as pretensões do Botafogo de virar um clube empresa e todos sabem disso, de ter uma análise de mercado muito bem feita e que obedeça a critérios claros em relação às características que se quer desse jogador, porque elas têm que ser completamente convergentes com aquilo que se quer em termos de jogo, que jogo as equipes de futebol do Botafogo, o futebol do Botafogo é interpretado por categorias distintas de todos os clubes, vamos falar do Botafogo, ou seja, então, a ideia de unificar, que isso é o que eu gosto de fazer, é de unificar o futebol do clube e não serem duas coisas independentes tanques, que possa ocorrer. Então, o grande objetivo nosso é exatamente esse, trabalhar o futebol do clube como um todo, ter perfis muito claro, que facilite o processo seletivo não apenas de jogadores, mas de profissionais das diversas áreas que tenham que vir a trabalhar dentro do clube. Boa tarde. Oi. Davi Barros, do Globo Esporte.com. Tudo bem. Tudo bom. Eu queria saber, você chegou a falar um pouco sobre a questão do clube empresa. O que a diretoria te passou sobre a situação de virar uma empresa de SA e se isso foi determinante para você aceitar o cargo, além do fato da gratidão ao clube? Eu vou, sinceramente, uma coisa, a minha visão é completamente sistêmica em relação a tudo. É óbvio que eu vou estar envolvido, mas eu vou sempre me referir àquilo que tem a ver com o futebol, junto com o Spinoza. O nosso objetivo é esse, até porque uma coisa é informação, outra é conhecimento. É algo que nós estamos confundindo muito hoje. Nós vivemos na era da informação e as pessoas acham que por ter informação tem conhecimento, não é isso. Então, como eu falaria algo com que eu tenho apenas, de uma maneira muito superficial, informações. Agora, na hora que toca falar de futebol, a gente pode mergulhar a fundo, porque Pato Novo não mergulha a fundo, mas a gente já tem uma experiência nisso aí. Dá para dar um mergulho um pouco mais profundo. Paulo, aqui atrás. Tudo bem? Fernando Saraiva dos Canais Globo. Primeiro, muito bacana ver vocês dois juntos aí, dois técnicos icônicos aí na história do Botafogo. Um abraço no Espinosa também. Para o Desespero do Cá que eu fazia dúvida, porque a primeira é muito rápida. Tem a televisão ali, 1995, 1998, 2001, 2020. Os quatro momentos do Autuari no Botafogo. Como é que você chega nesse momento? Que nível de profissional que você está, de ser humano, maturidade? Eu chego com 63 anos, bem diferente daquele quando cheguei. Aliás, esse clube me proporcionou a possibilidade de poder ter um título brasileiro com, acho que na altura eu tinha 39 anos. Então, você sabe o que vai dentro de mim quando se fala no Botafogo. Até nessa mesma entrevista que ele citou, foi me colocada algumas passagens vitoriosas com alguns grupos e eu toquei nisso, porque a gente sabe que aquele grupo foi formado ao longo do tempo, ao longo da competição. Entende? Então, não tinha um lastro junto. Chego diferente com a ideia muito clara de algo que vejo uma discussão hoje muito estéreo, que não leva a nada, que é de terminologia. A essência do futebol não mudou, não vai mudar nunca, que é a qualidade técnica do jogador. De repente, no nosso tempo, a gente chamava um companheiro de aí, bicho, hoje é bro. E se o mais novo falar bro para mim, para nós, nós vamos entender. Então, essa discussão de transição ofensiva de, no tempo não era assim, de último terço, isso não leva a nada. A essência do jogo não vai mudar por isso. Entende? Então, mesmo com a idade passando, o que nós não podemos é a diferença de você ser idoso para o ser velho, idoso todos nós, isso aí é inexorável, chega a idade. Agora, velho, quando você joga âncora em águas passadas e não se preocupa com a mudança dos contextos. Então, o contexto é completamente diferente. E como tem alguns companheiros portugueses agora a trabalhar aqui também, eles vão entender o que eu vou dizer. As comparações são odiosas, ou seja, se fala muito em Portugal, porque são contextos diferentes, pessoas distintas, momentos também diferentes. Então, eu não sou muito chegado a esse tipo de comparações. O que que eu, como eu chego, eu prefiro, ao invés de expressar por palavras que são muito fáceis de se falar, mas as quais o vento leva, prefiro expressar isso com gestos, atos, atitudes no dia a dia. Só a minha última é assim, não é exclusividade do Botafogo, a gente sabe que o mercado brasileiro de técnicos tem uma rotatividade muito grande, a cadeira de técnico no Brasil ela é quente, o último que teve um trabalho a mais longo prazo no Botafogo foi o Jair Ventura e depois muita rotatividade. O Paquetá ficou menos de dois meses, Felipe Conceição menos de um mês. O seu currículo fala por cima, mas o que que te faz acreditar, além da sua experiência vitoriosa, que você vai ter sequência no Botafogo, Paulo? Nada me faz acreditar nisso a não ser coragem de enfrentar desafios, a mesma coragem que eu tive no dia que eu entrei em Caio Martins e não me reconheceram. Só que agora, além de coragem, eu tenho um lastro e tenho como você falou aí, muito legal nos ver juntos, eu também acho, eu estou muito feliz, lisonjeado e honrado de estar ao lado do Valdir Espinosa. Isso tudo me traz muita tranquilidade. Agora, eu não consigo analisar mais futebol sem três vertentes claras, antropológica, social e filosófica, não consigo, porque futebol é vida, a gente quer botar o futebol às vezes numa redoma e pensar que as coisas acontecem de maneira diferente. Não, quem faz futebol são as pessoas, o que a antropologia contempla, o contexto e as pessoas dentro desse contexto. Certo? Então, dentro dessa ideia, eu acho que nós estamos cada vez sendo menos tolerantes. E só vou lembrar a Premier League, a quantidade de treinadores que já saíram, que era coisa impensável no passado. Na Alemanha, a quantidade de treinadores que já saíram, quando era coisa que num passado recente também era impensável. Por que que isso acontece? Porque há, de uma maneira geral, isso é o homem, não é o futebol, não são as pessoas que trabalham no futebol, uma falta de tolerância enorme em tudo. Está certo? Então, não dá para a gente ir aqui, nós que já temos um passado, aqueles jovens treinadores que estão a começar, entendam que, pô, falar em pressão em futebol é a coisa mais vulgar do mundo. Porque ela acontece, e quem não estiver preparado para isso, não entre no mundo do futebol, porque ele é cruel. Tudo bem, Paulo? Estou aqui do mesmo lado. André Pessoa, também dos canais Globo. até citando nesse contexto do futebol, a minha dúvida para você é, como começar essa preparação, podendo ter a possibilidade de, de repente, estrear em um jogo no dia 1º de março, mas dependendo do sorteio, já poderia ser semana que vem ou na outra semana, como adequar um trabalho? E também perguntando o que você viu desse time do Botafogo, que, de repente, daria para, você acha que pode ser trabalhado, de repente, em tão pouco tempo, ou pelo menos em algumas semanas. Mas essa é a realidade do treinador brasileiro, isso é um privilégio, entre aspas, meu. Entendeu? Essa indefinição de datas, isso é uma situação na qual eu sou extremamente crítico ao futebol brasileiro, essa indefinição de datas. Quer dizer, o profissional, ele fica na mão disso, você não sabe porque vai ter jogos, porque a CBF não quer, ou o lance da própria televisão exige. Entende? Por isso é que eu acho que nós temos que entender no futebol brasileiro que, enquanto não houver, não houver, uma ideia, uma visão sistêmica em que os intervenientes do futebol, e digo, jogadores principalmente, comissão técnica, entenda de forma abrangente, dirigentes, árbitros, imprensa, se não houver um mínimo de coesão nisso e de convergência, dificilmente nós vamos poder vislumbrar a possibilidade de ter no Brasil espetáculos como nós temos em termos de alguns países. Começo a ver uma mudança muito boa em relação, por exemplo, ao programa sócio-torcedor dos clubes, porque nós não podemos desassociar jamais, a gente faz uma confusão muito grande entre time e clube. Quando eu gosto do clube, eu gosto no clube em qualquer circunstância, nas vitórias e nas derrotas. Você está entendendo? esse programa sócio-torcedor do Brasil começa a mostrar como os torcedores estão mais envolvidos com o clube e não com o time de futebol da primeira equipe desse clube. Então, nós estamos acostumados a ganhar, ou seja, ver o time, não o clube, e ver o time ganhar, só. Nós, que eu digo aí como torcedores, entendeu? Então, dentro dessa dessa ideia aí, eu não vejo dificuldade nenhuma. Começar e já ter que jogar daqui a três dias, quatro, cinco, seis, é a coisa mais natural e nefasta no futebol brasileiro. Torre, boa tarde. Aqui, Luan, da Rádio Brasil. O elenco do Botafogo é um elenco muito jovem, tem alguns experientes, tem o Cícero, tem o Diego Cavalieri, que já tem uma vivência, também, assim como você, como treinador, mas a sua metodologia de trabalho com eles, como é que você pensa trabalhar com esses jovens, o que tem de positivo, de ruim, por ser muito jovem, se o trabalho é além de campo, fora dele também, você gosta de conversar pessoalmente com cada um, como é que é a sua metodologia? Primeiro, você falou aí também, nós estamos, quando eu toquei aqui em alguns nomes, é sempre difícil tocar em nome, mas você tocou, nós temos outra referência aí como profissional de caráter, de nível, que é o Diego, o Diego Cavalieri, eu gosto de falar nisso porque são referências mesmo para aquilo que se quer em relação a um quadro de profissionais. Não, eu acho que tem espaço para tudo, tem horas que você tem que conversar individualmente, que eu acho que é fundamental, as relações humanas estão um pouco, e nós, o nosso lance é gerir pessoa, às vezes você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver uma boa capacidade de gerir as pessoas, você não consegue aplicar esse conhecimento, justamente pela incapacidade de gerir de maneira igualitária, e justa. Em outros momentos, você não tem tanto conhecimento, mas a tua força na gestão de pessoas te faz atingir o objetivo. Vamos ver, eu prefiro que vocês vejam isso no dia a dia, mas eu acho que quanto a mim, as pessoas já sabem mais ou menos como eu gosto de agir e de trabalhar. Eu perguntei ao Valentim como é que seria o contato com o Honda, acabou que isso não aconteceu, ele falou que falaria italiano. Você já passou pelo futebol japonês, está em dia o japonês, como é que vai ser esse dia a dia o contato com o Honda? Está lembrando ainda do japonês? Bom, o japonês, se eu for falar japonês, eu vou contra aquilo que eu estou falando da visão sistêmica, do pensar no todo, porque eu não vou conseguir concatenar as ideias e as palavras para juntá-las para que se faça uma frase. Mas a gente pode falar em outro idioma, ele também fala quatro idiomas, um deles eu posso dar uma beliscadinha. Oi. Eu, Tore, presidente, boa tarde, Igor Siqueiro Globo. Tore, queria te propor um exercício de simul... Opa. A gente propõe um exercício de simulação, como se nós fôssemos o seu elenco agora. O que você apresentaria para a gente, em termos de filosofia para o jogo? E, presidente, o que mudou em relação a dezembro para, em 9, 10 de fevereiro, vocês decidirem que o Alberto Lente não servia mais para treinar o time? Eu primeiro? Bem, primeiro eu lamento em relação a nós, treinadores, essa situação, é uma realidade que ocorre. Depois, algo que eu já falei, inclusive, com o pessoal da comissão técnica, e vou, mais tarde, também referir o mesmo aos jogadores, a primeira coisa que eu vou perguntar é o que eles sentem que de positivo e de sólido se conseguiu em relação às ideias de jogo do Alberto. E vamos continuar e dar seguimento nisso. Não tenho a menor dúvida. Logicamente, agregar outras ideias que a gente possa ter em relação àquilo que deve ser o jogo da equipe do Botafogo. Levando em consideração as características, as circunstâncias que nos envolvem, esse descrédito, para mim, só vale como motivação, e é isso que eu quero passar para os jogadores, o desafio. É um grupo jovem, eu acho que isso é interessante, porque te dá margem de progressão, e acho que é um grupo que tem margem de progressão, as individualidades, muitas delas, jovens, que compõem esse grupo têm margem de progressão. Agora, é óbvio aquilo que eu falei, eu já utilizei essa palavra aqui em algum momento, equilíbrio, é preciso equilíbrio. Então, a presença de jogadores com experiência é fundamental também, desde que preencham os requisitos básicos para aquilo que se quer como jogo, ideias de jogo que a gente possa... Foi bom você falar nisso, agradeço também, porque é o seguinte, eu acho muito engraçado, eu vou ter que, desculpa aqui, eu vou ter que alongar isso um pouquinho, mas eu não posso perder a oportunidade de falar isso. acho que a coisa mais linda da vida é a diversidade, e vejo, em termos gerais, todo mundo falar a diversidade e entender as minorias, eu acho isso extraordinário, e é o que é a essência da vida. O que me preocupa nesse momento é a ditadura que está a acontecer em relação à maneira que se tem que jogar. quer dizer, as mesmas pessoas que falam em preservar o direito a ser a diversidade são aquelas que exigem que hoje se joga de uma única maneira, pressionando alto, saindo jogando desde trás, eu conheço uma série de profissionais, nós conhecemos uma série de profissionais vitoriosos que trabalharam de maneira distinta e que interpretaram o jogo de maneira distinta. Um jogo de futebol é para ser interpretado de maneira distinta. E cada um tem a liberdade disso. Essa ditadura eu não vou permitir que ocorra aqui. Nós temos que saber o que é importante para um espetáculo. Agora, se eu voltar atrás, lá no meu início de carreira, que não foi aqui no Brasil, foi em Portugal, aí eu vou me lembrar, isso é uma questão de pesquisa apenas, está aí, de que eu fui chamado de lírico, de romântico, de filósofo, porque as equipes tentavam jogar futebol. eu acho que isso eu não vou perder nunca, essa essência, porque tem a ver com o tipo de personalidade. Meu tipo de personalidade não me permite ficar acuado esperando um momento para poder agir. Meu tipo de personalidade me força a ir ao encontro das coisas. Não sei se eu me fiz entender. Bom, em primeiro lugar, vamos preservar a imagem do Valentim, técnico que já anteriormente nos deu um título também, e agora, com a saída dele, realmente o comitê de futebol que existe, conversamos em função do resultado e de uma avaliação que nós fizemos com o critério e achamos por bem nós tomarmos essa decisão, tendo em vista os compromissos futuros que o Botafogo tem pela frente. Boa tarde, boa tarde, Paulo Otori, bem-vindo ao Botafogo, Diego Mesquita do Fogo na Rede. Entrevista recente à Rádio Brasil, ontem, inclusive, o Rottenberg disse que você demonstrou muito conhecimento sobre o atual elenco do Botafogo. Queria que você desse mais detalhes especificamente sobre jogadores, tem inclusive um peruano, você passou muito tempo no futebol do Peru, se você pudesse dar mais detalhes que você sabe desse elenco do Botafogo atual. Sou bem sincero, eu não conheço o peruano. eu pedi informações dele, como peço de outros. Por exemplo, eu estive agora há pouco tempo num outro clube com a irmã e que também tinha um jogador peruano, o Coiva, que também não é do meu tempo lá. Fiquei quatro anos e meio no Peru, mas era um outro período, saí de lá em 2005. Como todo profissional do futebol, eu não conheço mais nem menos do que nós que somos treinadores, temos a ideia clara de analisar jogos, as equipes como coletivo, os jogadores como individualidade. Acho que é um papel nosso, um dever nosso de estar a par disso. Mas ainda hoje, pela função da globalização, das facilidades que você tem de obter imagens e aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre jogadores. Então, não tenho a presunção de dizer que eu tenho conhecimento assim, tenho sim em relação ao que são aqueles jogadores. Tenho amigos que estiveram aqui e certamente eu vou me dirigir a um deles, que é o Barroca, que trabalhou com muitos desses jovens aí, que é um amigo já de longa data, a quem eu desejo muitas felicidades aí, vai ter certamente uma brilhante carreira, como já está a demonstrar. muita tranquilidade, porque tem aqui o Espinosa que já está há um tempo que pode também me passar. Seguramente vou falar com o Alberto, com quem também tem uma relação já de algum tempo, até como ex-jogador, que trabalhou comigo. Então, isso aí normalmente não deverá ser um problema, até porque tenho profissionais aqui de nível, citei o Espinosa, mas tem dentro da comissão, o próprio Bruno Lazzarone, que certamente vai me passar as informações de uma maneira mais profunda e fundamental para mim. Oi, tudo bem? Primeiramente, bom revê-lo, que tive a oportunidade em 1995 de acompanhar toda a trajetória. para além todo esse lado filosófico, antropológico que você descreveu aqui hoje na coletiva, existe um lado prático do futebol que são as vitórias. Não tem como fugir disso. E você já vai ter, sei lá, pouco mais de 15 dias um possível desafio e o futebol exige de alguma maneira que se encare esses desafios de frente. Como é que você planeja definitivamente colocar esse time para esse desafio na Copa do Brasil? Porque o seu antecessor montou uma equipe que a gente não conseguia de alguma maneira não ver essa equipe em campo, ver essa equipe vencendo. O que você definitivamente pretende fazer com essa equipe para que já nos próximos desafios Bota Fogo possa ser um Bota Fogo vencedor? Eu vou te dizer que até com um amigo peruano que infelizmente faleceu e era veio da imprensa, era assessor de imprensa do Esporte em Clube Cristal e eu peguei uma frase dele e vou parafraseá-lo. Ele fala assim o futebol é generoso. E eu perguntei mas por que você diz que o futebol é generoso? Ele falou porque o futebol permite quem fez tudo para ganhar não ganhar e quem não fez nada para ganhar ganhar. Simples. Entende? Então eu acredito que o Alberto tenha feito tudo para ganhar como todos nós fazemos. Em alguns momentos você consegue e em outros não. Então mesmo aqueles que têm condições de piscar o olho e grana suficiente para ir buscar os jogadores que estou a falar em termos de as grandes equipes do mundo. Não é isso? Então e mesmo assim não ganham. Eu me lembro da Inter de Milão que por muitos anos quando o presidente era o Moretti que gastava gastava juntava individualidade de mais alto nível e não conseguiu fazer com que a equipe ficasse vitoriosa. Agora vi uma pessoa que é uma referência no futebol mundial também que como treinador fez algo extraordinário que era o seguinte ele sempre de uma época para outra refrescava o grupo de trabalho mesmo ganhando que chama-se Alex Ferguson. Não é isso? Ou seja, ele ganhava dois, três anos e aí sentia que precisava alterar alguma coisa em relação à entrada de jogadores para continuar a ganhar. Podia parar de ganhar deixar de ganhar um ano dois no máximo mas já voltava a ganhar. O oposto disso o Milan que espremeu aquela geração vitoriosa espremeu até onde pôde ganhou e paga o preço até hoje porque teve que fazer uma mudança radical e nunca mais conseguiu encontrar o caminho em relação ao jogo ao futebol. Está certo? Então o que se vai fazer? Prefiro que os gestos os atos as atitudes respondam isso do que as palavras aí que seriam muito fáceis de serem ditas. Obrigado, gente. Obrigado.